Quem acha Vive se perdendo Por isso agora eu vou Me defendendo Da dor tão cruel De uma saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade Batuque é um privilégio Ninguém aprende samba No colégio Samba É chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha eu vou Mandar Minha morena pra cantar Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Que é o meu samba Enfeitivo de oração O samba Na realidade Não vem do morro Por isso agora Por isso agora Lá na penha eu vou Mandar Eu vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação Com satisfação E com harmonia Esta triste melodia Que é o meu samba Enfeitivo de oração Enfeitivo de oração Minha morena pra cantar 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 Obrigado.